Um minuto para o prefeito de Uberlândia. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Presidente, V. Exª conhece bem a cidade de Uberlândia. Eu venho aqui fazer o registro do caos da saúde pública. Mária federal, municipal, falta de algodão, esparadrapo, seringa, remédio, mau atendimento do povo, falta de gestão pública, Sr. Presidente. Única e exclusivamente responsabilidade do prefeito de Uberlândia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.